Muita gente manda pergunta para os nossos convidados maravilhosos. Hoje, Serjão Lourosa, o homem, the man from Madureira, tem gente querendo mandar pergunta e a primeira pessoa é a Rafa, Rafaela. Rafinha, manda pergunta. Olá, Lourosa. É um prazer poder falar com vocês aqui. Eu tenho uma pergunta muito simples, né? É de conhecimento público agora que o Lourosa arrasa no risoto. E aí eu quero saber qual cachaça do Lourosa harmoniza bem com esse risoto. E claro, se quiser chamar a gente aqui para um almoço, estamos por aí, viu? Valeu, beijão. Beijo, meu amor, obrigado. E aí, Serjão? Cachaçona? Eu sou o homem do marketing, né, pô? A mina levanta a bola, não vou cortar. É lógico. Você está virando o George Clooney brasileiro. O George Clooney criou uma tequila que foi vendida recentemente por mais de um bilhão de dólares. É isso, né? É, pô, estão esses bons exemplos que eu sigo. Caraca, e o que é isso? Conta aí pra gente. Primeiro, vamos responder a nossa querida Rafa. Qual é a cachaça que o Lourosa harmoniza bem com o risoto? Risoto, eu chamaria uma cachaça de pimenta do Lourosa. Que é a minha cachaça, na verdade, a parada é essa. Que eu inventei a minha cachaça, né? É porque tudo que é meu é do Lourosa, né? Tudo que é meu é do Lourosa. Então, assim, como ressignificar isso de uma maneira foda? Foda não pode falar nessa porra? Pode falar, foda sim. Não estamos na TV Globo. Pô, para com esse negócio de palavrão tomando o cu, pô. Mas, enfim, a brincadeira é essa, de transformar Dolorosa em alguma coisa que fosse legal, né? E assim, pô, uma cachaça Dolorosa é uma cachaça foda, né? Quanto mais Dolorosa, mais foda a cachaça. Então, assim, pô, eu inventei essa brincadeira, fui buscar lá em Paraty a melhor cachaça que eu podia. Caraca, Paraty é uma loucura, cara. É, pô, tem músicas do cancioneiro popular lá do início do século XX e que falavam sobre Paraty como assim, hoje eu vou tomar uma Paraty, como se fosse uma cachaça de qualidade, né? Sim, sim. Então, eu fui lá logo para buscar, para buscar os produtores, né? E, pô, e acabou virando essa brincadeira. Uma brincadeira que, na verdade, hoje em dia, a minha cachaça mesmo é o empreendedorismo. Ou o afroempreendedorismo. É, mano, segura nós, porque através do consumo, através do capitalismo, é possível se fazer muita coisa legal para a sociedade. Aguardem.